Fala, povo! Bom, treino, se liga o estado que tá caminhando aí. Depois de dois dias de roça fit, passei ontem de noite três horas tentando desatolar a caminhonete da... Tá bom, não reclamar não, mas enfim. Cansado pra caramba, cheguei em casa duas horas da manhã, porque a roça é 200km daqui, né? E aí o trator atolou, aí fui tentar tirar o trator com a caminhonete, aí o trator continuou atolado e a caminhonete atolou também. Aí fiquei duas horas pra tentar tirar a caminhonete do buraco, aí o vizinho lá me ajudou, enfim. Cheguei duas horas da manhã, mas vamos treinar e é isso. Vamos lá, fazer um treino ali no parque, tentar fazer um passo forte e vamos nessa. Cheguei duas horas da manhã, mas vamos lá. Galera, então a ideia do treino hoje, eu vou dar cinco voltas aqui no parque, é um percurso de 10km. Eu quero fazer uma volta de aquecimento, três voltas num ritmo mais forte, num passo constante, tentar fazer as três voltas num ritmo forte, mas igual, assim, tipo, manter a mesma média nas três voltas. E aí a última volta soltando as pernas. Vamos lá. Bom, turma, terminando o falso plano aqui da volta de aquecimento, que é a última. Aqui no parque tem duas subidas, uma subida um pouco mais forte ali atrás, e depois desse falso plano aqui, que tem uns quatro quilômetros mais ou menos. Tô fazendo o passo, pesa um pouco, mas depois tem a descida, enfim. Terminando a volta de aquecimento, vou dar as três voltas fortes, vou dando o lap aqui no Garmin, e aí tentar manter o ritmo constante. Vamos nessa. Durante as voltas eu não vou filmar, mas aí terminando a gente conversa. Fala, povo! Tô na volta de relaxamento aqui. Foi bem bom o treino pra você ver. Contando o tempo que eu já tô andando devagar aqui, mais o início que eu comecei bem devagarinho. Tá com 33,5 de média. Eu tenho que parar ali pra subir com a estrava pra ver as voltas, eu falo pra vocês. Mas... Assim, eu tentei manter o ritmo constante, mas acabei subindo um pouco o ritmo na última volta, que eu achei que eu tava fraco, aí eu fiz força e passou, mas tá bom. Dá falta afinar a percepção de esforço aí pra... Pra... Fazer isso certinho. Que eu gosto de conseguir, só na percepção, manter o ritmo constante, mas... Tá bom? É... Aí é isso. Relaxando aqui. Faltam uns 7km pra acabar a volta. E aí eu subo o treino pra estrava e falo com vocês. Pronto, turma, subi aqui o treino. As voltas rápidas. É... As voltas rápidas. 35. 35.9. Então, as 3 voltas rápidas deu 35.9. Tá? Então, tá valendo. Ainda não tá um ritmo forte. Forte. Eu já fiz esses tempos bons, essas 3 voltas sozinho, fazendo perto de 41 de média. Mas 36 já tá bom. Voltando, botando o passo. Nas subidas eu tô sentindo um pouquinho. Mas é isso aí. Segunda... Essa é a terceira semana de treino. Então, evoluindo aos pouquinhos. E daqui a pouco eu te falo mais. Fala, turma. Só vou passar aqui um resumo pra vocês da... Da finalização da terceira semana de treinos. Fiz esse treino de passo que foi muito legal. Na sexta-feira. Aí no sábado deu um giro mais leve. Deu um giro com a Jéssica que a gente fez quase 40km. A gente fez final de tarde porque tava chovendo no sábado de manhã. Na verdade, não mentira. Babá furou com a gente. E a gente não tem o que deixar as crianças. E aí a gente... Tão nesse projeto aí de tentar... Mesmo aparecendo esses probleminhas. A gente dando um jeito de treinando. Então, nesse dia a babá furou com a gente. E a gente acabou chamando uma outra pessoa pra ficar com as crianças. Ela só podia ir de tarde. Aí... Foi... A gente foi rodar no final da tarde. Rodamos ali duas horinhas. Mas no meio de leve. Que a Jéssica foi competir no domingo. Inclusive ela fez terceiro lugar na prova. Terceiro na competição. E... Parabéns meu amor. E aí no domingo. Que ela foi correr. Amanhã foi chovendo, 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 chovendo. Aí ela foi competir. Eu fiquei com as crianças. E aí a tarde eu fui dar uma corrida. Consegui fazer uma boa corrida. Corrida a pé. É... Fiz seis quilômetros com um pace de 4,29. Dei uma leve quebradinha de novo. No último quilômetro. Mas mesmo assim consegui manter o pace aí abaixo de 4,30. Fiquei feliz. É... Se não fosse essa quebradinha. Acho que vi ali uns 4,20. 4,15. Por aí. Mas tá tudo certo. Estamos melhorando aos poucos. E é isso. Então... Terceira semana concluída com quatro treinos de bike. Mais dois treinos de Jiu Jitsu. Então... Quatro treinos de bike é assim, né? É... Na verdade foram dois treinos de bike. E dois treinos de corrida. Mas a minha proposta era justamente... Quando não desse pra fazer bike. Faria treino de endurance de alguma forma. E botou a corrida. Então dois treinos de corrida. Dois treinos de bike. E dois treinos de Jiu Jitsu. Então foram três treinos ao total. Na semana. Então... Estamos caminhando bem. Sigamos nessa toada. E é isso. Beleza? Like no vídeo. Se inscreve no canal. E a gente fala mais depois. Sigamos. Tchau. 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 Tchau.